Qual? Decide, é em baixo? É o roxo 800 e pouco, tá É Tem que passar de carro também Na situação É de veículo, falta 3 eu acho Ele pegou o veículo no caso aqui Se eu não morrer, tô só morrendo Eu já pode Minha vida tentando me acertar já Mentira, mentira que alguém já caiu E até alguém me atirando Exato Tem coisa nesse jogo que é inakestável Por que o cara já caiu Já tem uma arma boa Pra caralho E ele tá vindo aí Tem que pegar alguma arma, alguma coisa Tem que pegar alguma arma boa Pra caralho Tem arma aqui em cima 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 Cadê ele? Olha ele aí Olha ele Ele caiu dentro? Caiu, 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 caiu Trouxa Caiu já, caiu já Caiu já? Tem arma aí em cima E tem arma aqui embaixo Sou Venom Sou Venom Ele vem ou não? Sou carnificina Sou carnissa Sou carnissa Sou carnification? Vem comigo Sou simbionte Sou simbionte de Getschub Não sei nem qual que é esse que eu peguei Legal Sai Naruto Sai Naruto Sai Naruto Sai Naruto Esse aqui é de carro Tem carro aí ó Tem carro aí ó Tem carro aí ó É Aqui ó Pai, é encruzilhado Como é que é? Quando é que é o melhor encruzilhado aqui? Ah, achei, achei, achei Tá aqui ó Vou pegar hein Paião Peguei Não é só isso? É Pai, tem uma aqui E tem uma aqui ó Caralho Anjão Vambora 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 Dá pra ir né? Pegaço de carro Tá lá ó Tá, dá pra ir Tá bom? Vai cada um em um ou vai geral junto? Vai geral junto, porque eu não tô vendo nada Essa missão não veio pra mim, eu nem sei o que que é Não, vai cada um em um e um carro? É Eu tô no carro já É, eu tô no carro já Ah, então bora Ih, caralho Ih, mas tem razão Foi É, cadê o rosto? Caralho, cadê a marcação? Opa Peguei um foguinho Vai passar a marcação aí, 180 e pouco? Beleza, tem um pra lá então Pegar uma besteirinha aqui Cheguei na marcação aqui, aquela lá é mil e pouco né? É a roxa É a roxa Esse é o cara da rei Já tô indo lá lá É Tô indo de atrás, tô de carro aqui Carro com rodar é pique Já tô lá aqui ó Botei um tubo e fui embora É só chegar lá e faz o que? Ah, é pegar o negócio que tá no meio da rua Ah, mas tem o Nubê, pô Boa, cara, Nubê não, pô, amor de Deus, cara Ô, foi Marcos Ih, dá maneirinho, parceiro Olha o jogo de corrida, né Pior que a minha gasolina acabou Acabou? Acabou Acabou Vai lá, vai lá Arranja o carro aqui no caminho Ou Eu volto, eu volto pra pegar o seu Que isso, cara? Que isso, cara? Caraca, mas até... Olha o nome daquele jogo Aquele filme é... Velozes e Furioses É... Velozes e Furioses, né 4.700, tá bom Porra, esse nao fica muito, mané Ó o Naruto, ó É só soltar o nitro agora É só soltar o nitro agora O carro precisa de nitro também, né, Wallace? O teu carro também tem nitro, né? Ferrari, é só apertar a bola Ah, eu mandei na... Mandei na subida Ah, tá Mandei na subida pra pegar aquele impulsão Chegamos Pegamos aqui, ó Pegamos aqui, ó Pegou, falta um... Outro tá perto aqui, ó O outro tá perto aqui, ó Calma aí Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar Acho que dá, hein Claro, você consegue Ih, caiu, mó montanha A zona Vira, 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 vira ali, ó Vira, 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 vira Vira, vira, vira Ali, lá na frente tem Aqui, ó Ah, não Dá ré, dá ré Dá ré Dá pra subir, dá pra ele aí Dá pra ir, dá pra ele aí Dá pra ir, ó Vira, vira Aê Dá pra subir pela direita Só virar pela direita Aí Aí mesmo Pega o outro aqui, ó Pegou 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 É agora Pó, pó, pó Próxima missão E o outro voou ali, ó O outro voou ali, ó Chufiu, cara Que que foi isso? O outro voou ali Coitado Tá lá embaixo Caraca, só Como? Conseguimos Conseguimos, família Muito obrigado Colete fragmentos de gema Perto dos copos dos sete Tem alguma coisa aqui, ó Fragmento de gelo? Fragmento de gelo? Será que é nessa cabana aqui? Aí Pegar a barraca abandonada Aí, ó Pegou barraca abandonada Aí, ó Chegue, encosta nessa barraca aí Pega quadrado É Pegar barraca abandonada Agora é tua Aí tu pode botar pra descansar Que é recuperar teu sangue Ou armazenar, ó Tem onze itens Ah, tá Tem onze itens meus guardados De atadura que eu botei, ó Cê bota pra guardar aí Aí toda vez que abrir o jogo Vai tá salvo Gerenciar armazenamento Isso aí Deixa salvo aí Ah, legal E se você descansar teu sangue enche Ah, você que tá cheio vai 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 aparecer pra mim agora Ah, que legal Ah, tem um Caraca, matei o periquito ali Ah, tem um periquito ali Ih, tem alguém revivendo aí Ih Ih Tem alguém revivendo aí Ih Isso não é bom Vai cair lá, vai cair lá Vai cair lá Ah, isso aí é o que precisa de gente Pra abrir, né Esse copro aí, né Acho que é Não sei Precisa de gente É, sozinho tu não consegue Abrir Tem que ser com outras Com outras pessoas Caraca, a gente revivendo aí Caraca, a gente revivendo aí É nesse? Acho que é em barra Não sei, tem alguma missão que falou aqui que tem que fazer pra coletar Ah Esse é de dois Esse é de três Vem, tá já Vai ali A porta só vai abrir com nós três Aonde? Aonde? Vocês embaixo? Então, pera aí Ah, o cristal aí É, só antes de chegar aqui, ó Falta um Tá bom Aê Ó, cada um com uma caixa, hein Tá bom Cada um com uma caixa Eu acho que são três, eu acho Boa Viu? Aê Galera Pra mim tá tranquilo Peguei as pioras 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 Tudo bem Tá de boa Tá de boa Tupou a arma roxa Eu matei o passarinho Passarinho Que som é esse? Vou do que Vou do que Ai, a gente tá nem óbvio o naru Esse é barulho aqui não abre não, né Caralho, eu apertei no pano Bom dia Ô, peraí Fala aí Fala aí O Nicola chegou aí Ó o Nicola aí Caralho Eu não consigo criar Também não Calma Tá aí não Bora E aí Nicola E aí Comendores casadas Que isso, cara? Pô Eu aceitei a missão aqui Mas não Ih, mataram o meu alvo Tudo bem Ela subiu o nível, tá bom Ela caiu um drop ali Oi Tá vendo, tá vendo Tá vendo Deve ter gente aí mesmo 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 Deve ter um telhado montado ali Tem que ter uma galera ali Já tem uma galera ali Tem que ter uma galera ali Ninguém? Estranho Eu sou o Homem-Aranha, entendeu? Eu não estou muito na... estou muito com a minha, não. Espera, espera a minha, espera a minha. Ah, eu já vi. Não, tem aqui, tem escudo? É, só para aumentar 10 aqui. Vou botar em 90. Chega então, tem mais aqui. Tem aqui. Estou com um toque. Estou com um toque. Tem outros aqui. Pode ir, pode pegar se quiser. Eu já estou em 100 já. Eu também. Estranho eu estar em 100. Ah! Você é do mapa? Eu ainda não conheci ele todo, mas até onde eu fui, para mim está maneiro, está maneiro para mim. Para mim, né? Está fechando aqui. Está fechando aqui. Eu ainda não vejo ele todo, não. Tem mais espaço para ver ainda. É porque as missões que eu estou fazendo, não é tudo no lugar que eu já fui. Tem parte escura ainda. Passou 8 e meia. Meu Deus. Eu também vou parar agora, agora voou. Voou mesmo. Voou comigo alguma coisa e foi com a minha esposa lá. Vamos ver se não vai ficar com a minha esposa. Não vai ficar com a minha esposa. Não vai ficar com a minha esposa. Agora passou rápido, não é mesmo? Nessa temporada os... Nessa temporada os... Nessa temporada os personagens não dão missão não, né? Pelo menos não muito. Opa, tem alguém vindo aí, hein. Os outros davam. Ih, ó. Ih, tomei, tomei me matando aqui. Eu ouvi um barulho de quadriciclo. Ah, eu também. Estranho. Estranho, por sinal. Tem alguém atirando aí? Não, em mim, não. Estou atirando em quê? Não, em mim, não tem ninguém atirando, não. Eu também estou atirando em ninguém, não. Espera aí. Se estiver atirando, cai para cá, porque eu estou aqui, eu e o Gris. Estranho, estou aí em cima, estou aí em cima. Ele marcou aí, estão por aí. Eu estou sem, eu estou sem sniper. Podia ter aquela arma lá de chão, esquece o nome dela. Ah, a torreta. É, a torreta. Oi, amassacra naquela casa ali, né. Estou tadinha na casa. Eu acho que é e descer, e descer, hein. É descer. Estou vendo ali. Estou aqui também. Estou aqui também. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Não é possível, mano. Ah, cara. Ah, é. Pô, eles deram a volta e me mediram. Não, mas... Melhor que a minha não. Pô. Tem alguém vindo aqui. Ah, eu enchei meu sangue aqui rapidinho, filha Morreu mamando E caralho, vai me fechar aqui o bagulho E peguei a arma do mida ali A gente tá atirando nele lá, ajuda o Guima lá Tá tudo em cima dele, ninguém tá te vendo não Aproveita que ele tá distraído, vai lá e ataca eles Porra, vai montar a casa mesmo? Porra, não vai fazer isso com isso não Ah tá Bebe, bebe a porra do defiante Caramba, meu amigo caiu aqui, meu amigo caiu aqui, homem é o mar, homem é o mar Ih, salva ele aí, salva ele aí Fugiu, fugiu, fugiu Salva ele Caramba, não é merda Vai não Vamos escorrer lá, foi lá Ah Tava sem sangue também Bebeu o refrigerante, mas refrigerante ele fica Sim, mas eu vou parar por hoje, amanhã a gente continua, agora que a gente já tem o passe Dá pra a gente trabalhar a estratégia agora pra pegar o almeiranga É, pô, eu não, poxa vida Tinha que ganhar essa, hein Também achei Tô meio frio ainda, tem que voltar a jogar pra aquecer Fiquei um tempinho sem jogar É, eu fiquei um tempinho sem jogar também Tava sem televisão Comprei esse adaptador aqui pra poder jogar Nossa, eu aumentei só dois níveis hoje O outro O outro tava bem, hein O outro tava metendo bala, velho É, aconteceu de falhar, né Poxa vida Faz parte, faz parte, faz parte É, isso aí mesmo Eu vou desbloquear umas besteirinhas aqui Valeu, rapaziada Amanhã a gente continua então Valeu Até a próxima Bom descanso aí E até amanhã, vinho E a do Nicolas aí Padrão, a skin do Nicolas Valeu Tchau